Drusas, o que são elas? O que significa? Esse é o nosso tema de hoje no nosso quadro Saúde. Nós estamos com o doutor Nilton Tokunaga, diretor do UHO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto. Doutor Nilton, o que são drusas? O que significa? Drusas são lesões branco-amareladas que ocorrem na retina, que é o fundo de olho. Ela está relacionada a pequenas partículas de gordura, são formadas por gordura, e preferencialmente elas ficam na parte central do fundo do olho. O acúmulo dessas drusas podem levar a algumas alterações do tecido retiniano. Doutor Nilton, e que tipo de problema nos olhos a pessoa pode ter? As drusas estão relacionadas a uma degeneração relacionada à idade, que é um processo de envelhecimento do fundo do olho. O acúmulo de drusas no fundo do olho pode formar uma lesão chamada degeneração relacionada à idade, que vai provocar uma perda da visão central da pessoa. E isso está relacionado à idade. Dr. Nilton, o que é a perda central da visão? É a pessoa perder a visão? A pessoa com degeneração relacionada à idade, ela vai ter apenas uma perda da visão central. Ou seja, ela vai ter dificuldade de ver o rosto da pessoa, vai ter dificuldade de fazer uma leitura. Porém, a visão periférica se mantém. Então, ele vai ter uma dificuldade, basicamente, da visão central. Nossa, quer dizer que a pessoa enxerga as laterais, o que está bem à frente dela, ela não enxerga? É isso? Ela tem uma visão, digamos assim, parcial? Sim. Ela vê apenas as partes laterais, superior e inferior, mas em frente ela vai ver uma mancha, uma mancha escura, amarronzada. Então, ela não vai ter a visão central. Nossa, Dr. Nilton, quer dizer que isso é uma questão da idade. É como se os olhos envelhecessem. E tem tratamento para isso? Existem dois tipos de degeneração relacionada à idade. A degeneração seca e a degeneração úmida. O tratamento atual só é possível na forma úmida, que é a mais grave das duas. O uso de vitaminas, antioxidantes, atividade física, uma boa alimentação, podem contribuir para retardar o aparecimento desse tipo de degeneração. Então, uma vida saudável, que a pessoa evite, por exemplo, tabagismo, sedentarismo, isso também pode contribuir para que ela tenha uma qualidade de saúde ocular melhor. Olha só. Enfim, é cuidar da saúde para que a doença não chegue, né? A gente sempre fala disso aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada por dispor aí do seu tempo para estar aqui conosco. Obrigada mesmo. E fica aí os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que nos recebe e traz tanta coisa boa, esse conteúdo tão importante para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.